Música 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 Quando o balanço choquei Oi, 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 oi Não vou voar lançar também E não pensar em que vou acontecer Ei, 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 ei E não se torne o meu coração Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei E não se torne o meu coração Ei, 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 ei E não correr e grita achar Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Amor e Amor Amor e Amor Amor e Amor Amor e Amor 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 A CIDADE NO BRASIL Eu vou te dar um jogo Dança Kuduro!